É, meus amigos, infelizmente, o trabalho duro, o trabalho pesado, só fica na mão. Trabalho porco, hein? Porco, né? Vou falar pro Edugado. Não, certo. O trabalho pesado rebenta pro lado mais fraco. Sou o caseiro dessa temporada, beleza? Mas teve um infeliz aqui que entrou, não sei quem foi, e pichou tudo isso aqui. E aí o Boto, que eu também tô ficando com a raiva dele, tô puxando o saco dele de perto, mas me mandou pintar aqui, beleza. Tudo bem, sou o caseiro, não tem problema, mas mano, quando eu descobrir quem que é esse cara que fez isso, eu com as minhas próprias mãos, eu vou fazer alguma coisa. Vamos lá. Tô pintando aqui, véi. O quê? Alguém pichou a casa, né? Meu Deus, vai precisar passar pra cima de mim aqui. O que é o Boto é maluco? Mas o Léo não é pião? Mas eu quero fazer, porque daí eu posso depois jogar na cara, entendeu? Ih, rapaziada, beleza? Sou eu no Fiorilli, caseiro da temporada. Dois da Fazenda Blackstone. Não sei pra que lado que é. Vou lá misturar essa tinta. Alguém pode me ajudar? Eu posso te ajudar. Você pode me ajudar, Bruno? Eu vou trazer uma mangueira aqui, ó. Você pode me ajudar também, amor? Pode, só tem dois rolos. Bora lá. Não, é eu e você, se eu não fazer o trampo, o reedugado me arrebenta. O Renato também ficou pra dar uma força aí comigo. Eu acordei madrugada passada só com o barulho de um pipoco. Não entendi nada, já peguei minha câmera, que fica do lado da minha câmera. Tem que arrumar, amor, um pau da vassoura. Da vassoura, né? É. Ah, verdade. Vou fazer metade pra baixo e depois faz metade pra cima, pode ser? Deixa o anão pintando a parte de baixo. Rápido a pé? Vamos mostrar pra cima. Tem a escada aí, eu vou mostrar pra cima. Tem a parte de cima que tiver a escada. Então fechou. Mas cadê um pau? Que eu faço em cima? É, então. Pega uma vassoura mesmo pra rir. Ai, ai, brincadeira. 4h23 da tarde. Vamos começar isso aí pra gente terminar ainda hoje, mano. Não tem vândalo aqui nessa fazenda, não. Né, reedugado? Passou o serviço pra mim, né? Top, mano. Oi? O que você decidiu, tá decidido. Eu gosto desse cara, velho. De me molhar o desgraço. Esse cara é foda, eu gosto desse bicho. Deixa eu dar a porra, né? Esse cara é bravo, mano. Ô, viado, toma água. Ah, trabalho inteiro, Gabriel. É um bebedor. Sai daqui. Vai derregar as crianças. Sai daqui. As crianças. Ah, não pode trabalhar nesse lugar, mas... Mano, dói. Não conseguiu me tomar. Torre na bode, moleque. Vem, vem que você vai pintar aqui outra parede, viu? De 10 a 20% da internet. Ah, eu acho que já dá pra dar uns 4 dedos, né? Tá bom. Curvou. Pouco? 3% foi. Eu gosto desse cara. Esse cara é trabalhador. Eu gosto de você. Eu gosto de você, mano. Eu gosto. Eu gosto de você. Vai ser bem feito aqui. Nossa, mano. Eu confiei em você. Vai ser bem feito. Quem comprou a tinta? Tudo certo? Eu. Pode ser. Eu tenho que pegar um... Acha um paliquinho de madeira pra coisa aí. Então vamos lá, vamos misturar agora, né? Fazer bem feitinho, né? Você acha que ainda consegue terminar ainda hoje? 4 e pouco da tarde? Mano, não sei. Certo, pega um bom vassoura ali que ajuda a nós mesmo. Pra passar um pano aqui. Tá cheio de... É quem puder. Olha, eu não vou ficar pedindo, mas se eu puder ajudar... Nossa, aí os mosquitos que estavam aqui. Não tem mais, não existe mais. Caralho, Bruno. Nossa senhora. Vai lá, Rê. Mas não comprou outra parte sim, mas não comprou, né? Sei lá, agora também vou botar a mão na massa aqui. Obrigado pela ajuda, viu? Mano, quem fez isso? Não é brincadeira. Se for daqui de dentro, não merece estar aqui. Se for de fora, não merece seguir nós, mano. E quem segue nós é só seguidor fiel. Ó, eu vou bem muito, ó. Será que precisa passar? Mas eu acho que não é. Mano, agora vai fazer mensagem daqui, ó. Precisa, né? Tem que passar algum carro. Como é que pode lançar aí? Não, Bruno, se for pra atrapalhar também, você pode deixar, né? Não, eu tô limpando aqui pra tirar os bichos, ó. Não, meu Deus, nada. Vai ficar top serviço. Ó, o Renato, tá legal aí. Mano, vai ter que dar duas demão aí. Lá em cima da ilhafate pincel. É, vai ter que dar duas demão porque, ó, o preto é muito escuro. Acho que é umas três demão. Brocha? Ó, agora tem pincel pra todo mundo aí aqui, ó, Bruno. Opa! Venha. Tem pincel aí? É, Bruno, o seu pincel, brocha. Ah, tá. Você quer o cabo duro? Não tá parando, ó lá. Você vai ter que dar umas três demão aí, né? Mas tem que dar umas três demão, mano. Ainda bem que você pegou tinta. É, galera, o foda que eu não acho certo, né, pagar o pato por isso, tá ligado? Isso mostra que se a gente tem que fazer isso é porque a gente tá tendo mau gerenciamento da fazenda, tá ligado? Vai embora, mano. Vamos fazer sem reclamar, né? Aqui eu queria, mas queria reformar mais pra frente, mas tá bom. Vamos fazer. Esse gato mandou, não é faz, né? Agora todo mundo pegou pegando, né? Você é o? Aí brocha. Tá bom, hein? Nossa, eu amo. Pintou o chão também, hein? Nossa, fui tentar ajudar também, mas não tem mais. Isso aí é de pintar a seca também. Foi mal, gente. Tentei. Não, não, mas a gente tentou ajudar. Olha que tinta grossa da pegada, hein? Tá quase um grafiado isso aqui. Ó, amor, ó. É a utilização. Aqui só tá os que se importam. Quem fez isso? Vou acabar pra Thais, sem brincadeira. Quem fez isso é caixão e vela preta, né? Foda, velho. Só precisa de um martelo e de um... Um martelo na cabeça, né? De um martelo e de um prego pra pregar aquela parte lá, Renan. Ah, tá o forro liberal, né? E agora? O BMX pega aí depois, né? BMX. É, fica mais adiantando não. Renan, depois o pinhão usado aí faz também, ó. É, porque... Ó, Renan, você tem que lembrar que você é o caseiro, cara. Não, é... Você tem os pinhão à sua disposição. Eu não tô esquecendo. É verdade, Bruno. Nem que eu peço pintar assim no pincel, gato. Vocês tão perdendo tempo aí. E esse? Será que ele tá bom ou tá muito ruim? Tá muito ruim, né? Ó, eu acho que isso aí é de grafiato, amor. Entendi, mano. Ô, Dani e Renan, vocês vão pegar uma escada. Vocês querem ajudar mesmo? Uma escada, você pegar um prego, um martelo e vai ter um martelo em cima. Dani e Renan ou Dani e Bruno? Dani e Renan. Bruno e Dani. Bruno e Bruno. Sabia? Pegou eu pros dois. Vamos lá. E a calçada aí vai fazer o que depois? A história vai ter que ficar de outra cor. Sim, né? Ô, Derry, de The Walking Dead. Solta um pouco a arma. Não tô, cara. Tem que ficar protegendo essa fazenda aqui, né? Não, não é só. Se eu não pinta aquela parte, sai que vai pegar a escada. Tá. Vamos agora pintar aqui um pouquinho. Ô, Bruno, ajuda lá o Bruno. Se eu não faz, cadê o Dani? O Dani já passou. Vai sobrar pra nós arrumar aquilo ali, Renan. Então o Bruno vai pegar a martelo. Duvido, velho. Eu sei que quem tá aqui ajudando de verdade vai ajudar por dia espontânea vontade. O Renan tá ajudando, a Dani veio aqui ajudar, o Renan tá ajudando a gravar. O Bruno até que esboçou uma reação. Mas agora o restante, eu não vou ficar pedindo. Ah, só porque eu sou caseiro. Não mando nada nisso aqui. Eu sou só mais um, só soma um serviçal. Vamos agora então, vamos trabalhar, vamos fazer bonitinho aqui. Quero deixar o meu legado. E quando eu terminar aqui, vou fazer uma churrasqueira pra nós, hein? Vou fazer uma churrasqueira. Sim. Vou fazer um churrasquinho aqui na casa. Não, não tem mais tinta, né? Não, é por causa que foi uma mão só. Passa pra mim mais tinta esse negócio aí, por quê? O pelo do negócio já tá seco já. Aí depois eu vou ter que pintar o chão. Caramba, acho que tinta cinza tem, né? Deve ter, eu acho que tem. O cara tem que ser um corno. E Fez, isso aqui foi uma trollagem, isso aqui. Não foi invasão. Pode ter pinchado aqui, ó. Nossa, bem embaixo. É um trouxa, viadão. Qualquer descobrida quem foi. É que os vídeos ainda não saiu, tá ligado? É, se você for ver no canal, se você for ver... Ah, eu lixo. Não, não, você que na temporada passada ficou fiscalizando eu pintar? Aham. Vai, Otário. Você tá com a roupa limpinha, né? Não, eu tô sumado. Mano, eu tô lavando os cavalos, viadão. Não, eu tô nem... Você é pião, né? Você tá suave, você tá quietinho. Viadão, eu fiz isso com você? Pra mim jogar uma... Eu fiz isso com você. Léo, você é pião, né? Não, eu tô lavando os cavalos, viadão. Não, eu tô lavando os cavalos, viadão. Mas o caseiro não manda você lavar o cavalo. Ô, Boto! Ô, Boto! O Boto tá lavando o cavalo dele. Cadê ele? Ah, não sei. Boto! Sai fora, Renato. Não tá cumprindo ordens. Não, não vou lá. Tá vendo? Ah, não, não vou ficar pedindo também, não. Vamos meter o pau aqui, ó. Vamos meter o pau, vamos... Aí, Bruno, obrigado, hein, por ter ajudado. Cara, eu acho que assim, acho que se a gente se unir, a gente consegue resolver a situação. É, não, ficar batendo boca não vai dar certo, não. Mas, Bruno, eu jurava que eu sei, eu jurava, mas... Ih, ah, você é louco, esse cara que fez essa merda aí, a gente tem que pegar ele. O papinho, que é o pai da ideia, né? Já vou dar na segunda de mão, que dá, aí, ó. Tá bom, eu tô pintando aqui, ó. Isso. Uma fazenda milionária, eu fui pedir prego pro Elton, ele pediu pra mim arrancar, o da madeira, da mangueira lá. Economia. Bem é caro, o Dealtão, né? Nossa, o Léo tá forgado, né? Tá forgado, Léo. Meu Deus do céu, imagina isso do rei do gado. Vou passar o rolo nele, ele vai ver. Sério, Renato, você tem que pintar pra eu falar essa parte. Tá vendo, velho, ele tá querendo. Imagina ser no rei do gado. Meu Deus do céu, vai virar um nojo. Ó, o sol já tá quase se pondo, a gente tá aqui agora pintando. Essa parte que ficou bem top, essa parte que já tá bem legal. Tem umas partes ali que eu ainda tô dando a sexta, a oitava de mão. E esse lado aqui é o lado, olha, mano, que cara cagou em tudo mesmo, viu? Esse lado aqui é muito grande essa parede. E ela vai até lá em cima. Então tem que ter escado pra pintar. Consegui tampar a parte escrita, mas ainda não vai terminar isso aqui. Não vai ficar assim, não. Então eu volto amanhã. Amanhã nós termina isso aqui. O cara que fez isso, mano, tá ferrado. E como o Renato mesmo disse, não tem como saber quem que é pelos vídeos. Ó, Renan, vê o vídeo no canal, não sei o quê, ó. Nesse exato momento, nem no meu canal saiu que nós viemos pra fazenda. Vocês podem ver que o vídeo da nossa casa está pronta, tá vendo? É o vídeo que dá a casa geminada ainda. Não vem, ninguém postou o vídeo da fazenda. Então não tem como saber. Ah, olha no canal de tal fulano que não... Não, daqui uns dias, se caso vier sair o vídeo de alguém de uma trollagem igual o Renato disse, a Renan vai descobrir. Mas nesse exato momento, não sei quem que é. E se foi alguém de dentro aqui, mano, tá ferrado. Então até amanhã. Ixi, nós vamos terminar isso aqui amanhã. Ixi, nós vamos terminar isso aqui.